Hospital Regional de Irecê, várias pessoas chegaram aqui 5, 6 horas da manhã, 7 horas, estão até este momento sem ser atendida. Muitas pessoas já desmaiaram aqui na recepção do hospital. Estou aqui com uma paciente, né, tentando ser atendida. O nome da senhora, por favor? Maria da Silva, peraí. A senhora chegou aqui que horas? 8 horas. Não foi atendida até o momento? Não, não fui atendida e ainda o guarda disse, se eu quisesse morrer, eu morresse. O guarda falou isso com a senhora? Falou sim. Falou comigo aqui na porta, ó. E eu mandei meu filho embora pra lá, pra casa, pra não ter confusão aqui dentro do hospital. A senhora, qual é o problema da senhora mesmo? O meu problema é, acho que é a dengue. Ninguém atendeu a senhora? Ainda não. Atendeu do jeitinho, do mesmo jeito. A senhora chegou a que horas? 8 horas, junto com o Sueli aí. Inclusive, Geraldo, a Sueli, que trabalha na Rádio Regional, é rádio Alice também, está aqui. Desde 7 horas da manhã e não foi atendida, está passando mal. Várias pessoas a desmaiaram aqui no hospital. E a emergência está lotada. Segundo informações que eu obtive, que só tem um médico atendendo. A senhora tem informações sobre isso? Diz que só, tem um médico aí. Aí agora ele sai lá, um sai, aí pronto, só lá pra 3 horas da tarde. Tem mais uma paciente aqui, seu nome, por favor? Cristiane. Cristiane chegou a que horas? 7 da manhã. Até agora não foi atendida? Não foi atendida ainda. Mas tem esperança? É, não, fazer o que, né? Nós estamos precisando, nós temos que esperar. Ou 7, ou 5 da tarde, ou 10 horas da noite, nós temos que esperar. Não tem jeito. Mas tem informações de alguém na recepção? Que horas seria atendida? Não, inclusive a gente perguntou se o médico estava atendendo, ele falou que só tinha um médico só. E estava atendendo os pacientes lá dentro, que estavam passando mal. A situação aqui, eu vou entrar agora no hospital, pra ver como é que está aqui. A situação, a herói, é precária, aqui nós coisas não pode falar. Não, guarda, não me bate não. Está aqui a sua ali, que é radialista também. Sueli, está aqui desde que horas? 7 da manhã, não tem nada. Eu tenho que ir na perda de febre, e não fui atendida. Dou louco, dou de cabeça, dou de mães. Ninguém veio verificar, pra fazer um consulta com você, nada? Ainda nada, estou esperando a sua atendida. 17 horas da manhã, já são 12 minutos. A senhora chegou a que horas? Nós chegamos às 9 horas, com a minha filha, a Juliana, que ela está suspeito o tempo, não mudou nas pernas, não perdeu, não perdeu. A senhora é de onde? Aqui de lhe, você mesmo? Eu sou, aqui de lhe, você mesmo. Chegou aqui a que horas? Fiquei às 11 horas. E até agora, nada? Nada, eu sinto uma dor, eu tenho medo de uma química, eu levei, né? Pra enxergar a pele, estou esperando o entendimento. A situação aqui é essa, vamos ver aqui na recepção o que o pessoal tem a falar. Porque o povo está... Não, eu não tenho medo de guarda, não. Se eu tivesse medo de guarda, eu não saio da rua. Amigo, esse pessoal vai ser com a gente que olha, está na minha mágica, está lá mesmo? É um momento, eu estou esperando lá, não é só eu lá, e todo mundo aqui está esperando. Eu estou no telefone, pode ser, não? Pode, eu aguardo, não tenho pressa não. Informações que tive aqui, Geraldo, aqui só tem um médico trabalhando, já tentei conversar com o doutor Severino, não tem condições, inclusive uma mulher desmaiou e está aqui deitada na maca e sem atendimento nenhum, nenhum. Não foi só essa mulher, segundo informações que eu tive, várias pessoas já desmaiaram aqui dentro do hospital regional de Irecê. E estamos aguardando aqui, sim, amigo, beleza? E quantos médicos trabalham aqui hoje? Dois médicos. Tem gente que chegou aqui, seis horas da manhã, não foi atendido ainda. Vou sair aí com eles lá, viu? É o atendimento, a gente, o dever da gente quer só fazer a ficha. Com eles lá quem? Os médicos. Os médicos, só quem tem que atender lá e chamar o pessoal lá, olha. Tem quantos médicos que ele tem aqui? A resposta é o Gilberto Oriental. Tem duas informações, tem dois médicos, só que as pessoas que se encontram aqui no hospital, dizer só tem um médico para acender esse tanto de gente que está aqui no hospital regional. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta, sempre, sempre, em nome do camisão de couro, duas lojas para melhor de atender, você sabe.